Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. Evidentemente que todos os clubes já estão pensando em 2025, no Inter não é diferente. Então esse é o momento de avaliações, ou reavaliações. O que o Inter está projetando para os jogadores que aqui estão? Então, as contratações feitas deram certo, quem vingou e quem não vingou? E quem está ganhando espaço com o Roger Machado e quem está perdendo? Esse foi o debate no Segue o Fio desta quinta-feira e eu quero repercutir com vocês aqui. A partir de agora, neste conteúdo que tem a força de zapé, eu estou dentro do carro, e aí eu me lembro, a correria da última semana foi uma loucura, né? Clássico Granal, aí eu me lembro sempre de entrar no aplicativo, esse que está com o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, de dar uma consultada em multa, IPVA, licenciamento. IPVA e licenciamento eu paguei, você pagou o seu? Multa, eu sempre tenho alguma coisinha ali. Eu parcelo em 12 vezes na Zapay, nesse aplicativo maravilhoso. Então, faça isso. Você lembra se pagou o IPVA, se pagou o licenciamento? Cara, não dá para correr risco de apreensão do carro. Hoje em dia não dá, vai ficar sem o carro. Faça a consulta de forma gratuita. Pega a placa do teu carro, coloca ali no campo que vai te pedir a placa, tu coloca ali e aí tu tem todo o histórico. Se tu tiver dívida, parcela. E usa o meu cupom VAGUINHA20. VAGUINHA20, 20% de desconto nas taxas. É isso mesmo. VAGUINHA20, 20% de desconto nas taxas. Zapay, aplicativo simplesmente maravilhoso. Gente, vamos lá. O debate nos segue o fio desta quinta-feira sobre as contratações do Inter. Quem vingou e quem não vingou. Você concorda? Pode começar aí, Robert Renan. Não. Alário, não. Borré, óbvio. Iohan, não. Tá, tá. Eu ia dizer, calma. Dá um tempinho aí, eu achei que ia prender o dedo. Não, mas isso chega. Calma, calma. Porque não é fácil, você tem que desenhar a mão, né? Desenhar a mão o quê? É só botar aí. Vamos lá. Tá, Iohan. Não. Ivan, não tem como avaliar. É, a dúvida, né? O meu jogador se machucou, eu não posso ser injusto com ele. Fernando, bota dois joinhas para o Fernando. Um do lado do outro. Bruno Gomes, sim. Dois joinhas também. Não, para o Bruno Gomes, um joinha. Porque como o volante, ele não... Eu ia dizer, qual é a diferença aí do dois joinhas e um joinha? É que o Fernando é de outra turma. É outro planeta. E o Bruno Gomes é bom jogador, mas como o volante, ele não deu certo. E aí, teve que chegar o treinador e identificar nele virtudes de um lateral direito. E aí, ele está respondendo muito bem. Wesley, sim. Bernabéi, sim. Thiago Maia, sim. Fabrício, sim. Mas não deve ficar. O Fabrício foi muito útil. Muito útil. Quando o Rocher saiu, o Fabrício deu conta do recado. Rorreo, não sei. Interrogação. Interrogação. Tabata, sim. Natan, não sei. Natan é o lateral direito e veio do Santos. É que veio agora, né? Não sei. Cleiton Sampaio, eu vou botar não sei. Porque é muito cedo ainda para avaliar. E a Guirri também não jogou, não tem como saber. Não sei se vocês concordam comigo. Munari. Acho que é isso aí. Não sei se tem alguma dúvida ali. Eu acho que Natan e a Guirri foi errado trazer dois laterais. O Bruno Gomes já estava jogando. O Inter trouxe dois laterais que não jogam. Tudo bem, pode ser errado a diretoria. Mas tu não sabe se ele foi bem ou não, porque ele não jogou. Eu acho que a resposta é essa. Agora, com respeito, né? É um número muito baixo de jogadores não aprovados, né? Mas aí é pelo momento do time, né? Não aprovados? Você lembra que a gente... Sim, são três apenas não aprovados. E tem uma questão que é a troca do treinador também. É que agora é o momento de alta. Se a gente fizesse isso aí um mês e meio atrás... Lembra quando a gente teve um debate aqui sobre o Borré? Tá, mas vai na dúvida. Qual o jogador há um mês e meio atrás? O Bernabé não teria aprovado? O Borré tinha 11 jogos e já estavam tratando como um erro. A gente até debateu aqui e eu disse, cara, calma! O cara tem 11 jogos! O Bernabé pega num mês e meio atrás. Quando o treinador era o... Não, não, com o Roger mesmo. Três meses, com o... Primeiros jogos do Roger ali, cinco jogos que ele não ganhou de ninguém. O Bernabé não teria fracassado. O Bernabé a gente não ia botar. O Bruno Gomes a gente tinha dúvida. O Bernabé eu ia dizer dúvida. Não jogou. Mas, por exemplo, o Bruno Gomes teria dito não. Nos primeiros jogos do Bruno Gomes como envolvente, não. Não, não. O Vaguinha, quatro meses atrás, teria dito que o Bruno Gomes não era aprovado. Sim. Porque o Bruno Gomes tinha ido pro Curitiba, lembra? Aquelas coisas, voltaram e tal. É, talvez eu terei colocado não pro Bruno Gomes. É isso, é isso que eu quero dizer, porque tu tá justificando tudo pelo momento. Eu tô dizendo que nem tudo é o momento. Legal essa resenha, né? E agora, uma outra que foi proposta pelo Felipe Duarte, que trouxe uma reportagem em GZH sobre quem deu certo, ou melhor, desculpa, quem ganhou espaço e quem perdeu espaço com o Roger Machado. Olha aí, vê se você concorda. E a nossa produção conversou também com o Felipe Duarte, porque ele não colocou o Valência entre esses nomes que vocês estão observando agora, porque ele vem sendo a primeira opção no banco. Não, não, não. Pera, 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 pera. O Valência é reserva do Internacional, não perdeu espaço. Pois bem. Não, não. É uma discussão. Não tem sacanagem comigo. É, mas é o contato com a nossa produção. A gente pode discutir. Pau no Felipe Duarte. O Felipe torce com o Peharol, hoje tá mal, o Peharol tomou cinco. Tá, mas vem cá, qual foi o critério que ele adotou? Vamos lá. Não, o Felipe Duarte explicou isso, que ele não colocou o Valência, porque o Valência vem sendo a primeira opção quando o Borre sai. Não, eu entendo. Eu entendo. O raciocínio do Felipe é o seguinte. Mas é fato que perdeu aí. Agora vamos discutir o Itú, vou defender o Felipe agora. Não, mas aí não tem discussão nenhuma. Não tem discussão nenhuma. O Felipe adotou um critério, ok, é o critério dele. Mas é fato que o Valência perdeu espaço. Acho que o critério dele é como mudou, né? Joga só um atacante. Antes jogavam dois. Joga um, o Valência é o segundo. Mas claro que ele perdeu espaço, né? Não tem discussão nenhuma. É, porque se vocês olharem os nomes... Não tem lesão. Não tem nada. Perdeu espaço. Perfeito. É que, olha-se na comparação com os nomes que o Felipe colocou aqui, que quem perdeu espaço, tá? René, o Johan, Wanderson e o Luca Drummond. Então, acho que também é isso, né? De quem citou que perdeu. O Luca Drummond, nem coloco, porque o Luca Drummond, ele não teve espaço, né? Ele teve que jogar porque o Inter não tinha centroavante. O Borreio e o Valência estavam na Copa América. O Avário machucou. O outro Luca machucou, que estava à frente. O que fim? Mas o Luca, o Wanda. Esse aí também. Esse perdeu espaço. Não, mas dentro... É que o Drummond teve que ser colocado ali. Mesmo quando era reserva, de vez em quando entrava. É, mas assim, jogou quantos jogos? Dois jogos. Três jogos. Assim, o Wanderson, na verdade, o Wanderson não perdeu espaço. Ele continuou reserva, absoluto. Porque antes era titular, né? Não. Até machucar, sim. Não, não, não. Já era reserva. Não, com o Cudê, sim. Chegou a jogar os dois, até. Não, não, não. O Cudê já tinha botado o Wanderson no banco. Né? Já? Sim. Então pega o Inter e Palmeiras lá em... Não, lá jogam os dois. Lá jogam os dois. Depois, o Inter e o Bahia. O Inter e o Bahia, aqui no Beira-Rio, o Inter ganha. Jogam os dois. Entra o Wesley no segundo tempo, aqui no Beira-Rio. E depois disso, ele assume a titularidade. É com o Cudê ainda. Então o Wanderson já perde espaço com o Cudê. E o Wanderson teve aquela... Tem lesão. É, lesão também. Tem lesão também. É, mas, enfim. Esse é o momento de reavaliações. E certamente o Departamento de Futebol do Inter já está projetando aí a próxima temporada para saber, né? Aqueles jogadores que são titulares absolutos, que deram certo, que estão bem, que o Roger tem confiança. Isso já foi identificado. E identificar também as carências a partir de agora para reforçar esse elenco que vai disputar a Libertadores da América do próximo ano. Tá legal? Curtiu o conteúdo? Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal do Vaguinha e não esquece de baixar o aplicativo Zappei por esse link que está aqui embaixo. E não esquece de usar o cupom VAGUINHA20, 20% de desconto nas taxas. Tchau! 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 Tchau!